Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Para o vídeo de hoje eu trouxe mais uma resenha literária, afinal já faz um tempinho que eu não falo disso por aqui, não é mesmo? Eu dei falando de parede, de luminária, educação financeira, mas vez ou outra você vai ver que o assunto do livro vai voltar à tona por aqui porque é um assunto que eu gosto muito e compartilhar minhas leituras é uma forma bacana de gerar conteúdo para vocês. Então assim, a resenha de hoje é um livro um pouco diferente, que para falar a verdade eu dei pesquisando no YouTube e não achei nenhuma resenha sobre esse livro. Deve ser porque ele não é muito comum. Vamos lá. O livro é esse daqui, não sei se vai, dá para todo mundo ver a capa dele direitinho, mas o livro se chama Nunca se case com uma mulher de pés grandes. Tem um asteriscozinho aqui e o subtítulo, né? A representação da mulher no dito popular. Esse livro é da Bertrand Brasil e a autora dele, eu não sei como que pronuncia, eu sei que ela é holandesa, Minek Schieber, Minek Schieber, não sei como que se pronuncia. Basicamente é o seguinte gente, esse livro, teve uma época que eu resolvi pesquisar alguns livros sobre moda e mais especificamente sobre sapatos e eu acabei encontrando esse livro aqui, o que me deixou na hora no mínimo estressada, nervosa, estressada não, nervosa e curiosa para entender do que esse livro falava. Porque assim, eu não sei se aqui no YouTube todo mundo não sabe, no blog eu falei isso algumas vezes, eu calço 42, ou seja, hoje comercialmente falando é a numeração especial feminina. Mas então, eu sempre passei por vários perrengues por causa disso, não posso nem estender o assunto se não vira outro vídeo. Enfim, Pé Grande é uma realidade para mim desde que eu tenho 15 anos, então metade da minha vida já convivo com isso. E quando eu vi esse livro, eu falei, nunca se caso com mulher de pés grande, eu falei, gente, quem está se falando mentira por aí? Por isso que eu vou trazer até hoje, tá? Brincadeira à parte. Então, gente, o seguinte, ele é um livro em que o escritor dele, ela tem a seguinte profissão, é paremióloga, que é um profissional que faz estudo linguístico. Então, o que ela fez? Ela viajou o mundo todo, pesquisou em mais de 150 países, em mais de 200 e, confere o número aqui, 240 línguas diferentes, ditos populares que mostravam a representação da mulher. Então, assim, não é um livro necessariamente para você pegar e ler, ah, é um romance, é uma historinha... Não, é um livro mais técnico, mas ele não é tão técnico, não é um livro de história, é um livro de curiosidade. Então, assim, já te aviso de uma vez, se você quiser ler, faça, ah, não é para me recomendar um livro, é um tédio. Não é um tédio, mas eu, sinceramente, não leria ele todo de uma vez. Vários, ela dividiu em blocos. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, ela fala do corpo feminino, que vem da cabeça aos pés, falando da mulher. E da beleza e tal. Depois, ela fala de etapa na vida. Por exemplo, ela fala de ditos populares que falam da mulher como filha, mulher como esposa, como sogra, como mãe. E por aí vai. Além também de... Fala de amor, fala de sexo, fala sobre o poder, inteligência. Então, assim, ela dividiu em grupos e foi falando dos ditados a respeito desse assunto. Então, o primeiro já mata a curiosidade da gente, que é um que falou da cabeça aos pés, né? Eu achei legal isso também, que ela fala da cabeça aos pés. Ela literalmente começou por ditados que falam do cabelo, do cérebro, do olho, da boca. E vai descendo. E vai descendo. Sobre o busto, sobre a barriga. Vai descendo. Igual o... Música de Axé. Tá, desculpa. A referência foi horrível. Mas vai descendo. Chegando nos pés, ela literalmente mata. Olha que coisa legal. Antes da página 100, você já descobre o porquê do título, né? Na página 95, pra falar a verdade. O... Esse ditado que ela usou como capa, é um ditado de Moçambique. Se não me engano, é Moçambique mesmo. E, na verdade, ela conta aqui um caso que na China também tem um ditado semelhante, que é a mulher de pés grandes acaba sozinha em casa. Não sei se o livro em todo, ou esse trecho em si, falaria sobre feminismo e machismo. Não quero entrar nessa parte. Mas fala sobre isso. Sobre que a mulher, ela é considerada. Que ela sempre teria que ser menor do que um homem, mais delicada. E se ela é superior a um de alguma forma, que seja no sentido literal, de altura, ela causa medo e, por um motivo, o homem não deveria preocupar com ela. Ou seja, um absurdo, senão eu vou morrer encalhada, né, gente? Então é isso, gente. É um livro, assim... É um livro de curiosidade, bacana, que acho que vale a pena ler. Não precisa, como eu disse, não precisa ler tudo de uma vez. Vai tendo ali do seu lado pra sempre estar lendo um capítulo ou outro. E aprofundando mesmo na história. Conhecer mais a representatividade da mulher no mundo. E ao longo da história, né? Quem sabe a gente descobre ali de algumas coisas por aí. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilha. Inscreva-se aqui no canal. Sempre vai ter conteúdo novo, por enquanto, uma vez por semana. E se por acaso você é numeração especial, assim como eu, comenta aqui embaixo e vamos começar a trocar figurinha, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.